Armando, pode abrir o restaurante. Pela primeira vez, as portas do Hell's Kitchen são abertas para o almoço. Olha quem chegou! Eles foram arrancados da cama para servir em ninguém menos que os participantes das duas temporadas passadas do programa. Entre eles, Arthur, o campeão da primeira. E Felipe, o vencedor da segunda temporada. Podem abrir. É muito legal poder cozinhar para essas pessoas que você acompanhou e criou carinho por elas durante o programa. Foi muito bom. Porque quando é pessoa qualquer que não conhece da comida, a pessoa vai comer e vai achar delicioso. Agora, quando é pessoa conhece da comida, a chance de... é muito grande, assim, ó. Tá vendo o sal? Sempre acompanhei eles, né? Cara, é uma alegria imensa, né? Galera, mesa dois. Dois ceviches, uma brusqueta e um rolinho. Segue. Um filé... Um filé mal passado, um ao ponto e um mal passado. Peraí, um ao ponto, um ao passado. São dois mal passados e dois ao ponto. Não, não. Ó, um bem passado, um ao ponto e um bem passado. E um ao ponto, desculpa. Peraí, um, dois ao ponto e um bem passado. Não, de novo. De novo, galera, ó. É um bem passado, um ao ponto e um bem passado. E um bem passado. Olha, eu não acho que o Zé se sente mal, né, pelo chefe ter me indicado como líder. Eu acho que ele esperava que era ele que fosse ser o líder, né? Não eu. Um bem passado, um ao ponto e um mal passado. Entrada da primeira mesa. Certo? Vai lá, ó. Um bem passado, um ao ponto e um mal passado. Certo? E a entrada. E a entrada. E a entrada, por favor. Eu acredito que ele vai ter uma certa dificuldade, até pelo próprio perfil do Diego. Mesa um, três pessoas. É. Um ceviche, uma brusqueta, um rolinho. Um espaguete, um mac and cheese, um risoto. Dois filés, sendo um ao ponto, um bem passado, um atum. E três sobremesas. Ok, chef. A responsabilidade de cozinhar para os ex-participantes é gigantesca, porque eles melhor do que ninguém sabem como é estar ali dentro. Tempera essas brusquetas, hein, Mário? Ok. Eu me temperei. Como líder, ela está muito esforçada. Tentando falar um pouco mais alto, tentando raciocinar mais rápido. Beleza, Japa? Eu não ouvi, chefe. Desculpa. Vamos liberar primeiro as entradas. Assim que a gente terminar as entradas, vai para a massa, ok? Se o líder da cozinha não estiver segura, nada acontece. Ela acaba passando isso para as pessoas. Um ceviche, duas brusquetas, um rolinhos. Segue. Quantos rolinhos? Fala mais alto, fala para fora. Não é fácil você estar lá na frente comandando. A equipe tem que ter muita sintonia para o negócio dar certo. Vamos, meninas. Vamos, vamos, vamos. Está quase, está quase? Já começa o risoto. Risoto é o que demora mais. Tá. Ceviche, duas brusquetas. Eu quero se prender. Eu quero mostrar meu serviço para eles também. Tudo ok? Sem sal. Sem sal? Sem sal, sem tempero nenhum. O seu também está sem sal, sem azeite. Então, espera aí. Com licença, meninas. Deixa eu voltar. Desculpa, viu? Já volto para vocês. Chef, duas brusquetas sem sal, sem tempero. Está falando que está muito sem sal, mas sem tempero. Quero experimentar sozinho. Isso não me importa. Não me importa o que voltou da mesa que está uma merda. Pare, duas brusquetas sem temperar. Sem gosto, sem graça, sem nada. Se essa está boa, parabéns. Brusqueta é tranquilo. Ceviche eu já fiz. Não tem muito segredo. Ana, da mesa que voltou. Ok, ok. Casa próxima, casa próxima. Sei que poderia ter saído melhor. Me atrapalhei um pouco. Dani, desculpa, está aqui para você. Ah, dale japonesa. Mandamos as entradas super rápidas. Cozinhar mancando é complicado porque a minha limitação de andar e me locomover na cozinha diminui muito. Eu vou morrer com essa perna. Sem sal. Tá, sem sal. Sem limão, tá. Bota um salzinho aqui no tomate. Falta sal, falta tempero, falta pimentinha do reino, falta de... Tá, então peraí, deixa eu trocar para vocês. Brusqueta voltando completamente sem sal e o ceviche parece uma limonada suíça. Não tem sal e só tem limão. Mais nada. Quero dois voando. Porque eu acordei naquela hora do serviço. Eu vi, cara, Renan, você está dormindo ainda, acorda, cara. Acorda, levanta, já está na hora de acordar, já. Eu preciso colocar no forno ainda da macchis. E aí, Kerry, quanto tempo aqui? Ah, chefe, eu preciso montar ainda. Já tenho dez minutos aqui. É difícil, eu tinha três massas para fazer, foi difícil para mim, mas... Ô, Renan, quantos macchis total? Dois por enquanto. Não, total. Total? Porque daí você finaliza... Tem uma coisa, quem está nessa praça? Você acabou já o seu serviço de entrada? Eu já soltei todos os pratos, chefe. Quando terminar as entradas, eu vou para as massas. Assim o chefe deve concordar. Vai lá para trás. Fora da cozinha. Se não consegue ficar sem ajudar, fica longe. E na cozinha, as pessoas se ajudam. A partir do momento que você não ajuda, é óbvio que o serviço não rola. E aí, Kerry, quanto tempo, Kerry? Não sei. Me explica uma coisa. Você está em que praça? Não, chefe, foi eu que cortei aí agora. Ah, você não estava? Eu que cortei aí agora. E você está fazendo o quê? Vai lá para trás também. Não. Vai lá para trás! Eu e essa minha mania de querer ajudar todo mundo. Eu acabo me ferrando porque eu tentei ajudar duas pessoas. E aí, Kerry, quanto tempo? Cinco minutos, acho, chefe. Ô, Kerry, eram seis minutos há seis minutos atrás. Eu sei, chefe, desculpa. Tinha problema com mac and cheese al dente. Kerry, está liberado dois espaguetes. Eu sei, eu estou tentando. E três risotos, só para você situar, ok? Eu tenho dois, 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 né? Dois, dois, três. Três risotos, ok? Três, ok. Três risotos. Tá bom. Bruno, oi. Como é que tu está? Estou bem, estou bem. Quantos espaguetes? Um espaguetes só. Um espaguetes? Um espaguetes, três mac and cheese e dois risotos. Beleza. Eu fui o primeiro a me prontificar a ajudar o Bruno, que ele está com a perna machucada e sozinho numa praça. Ô, Rodrigo! Eu estou ajudando o Bruno, chefe. Não é para ajudar, c****! Vai lá para trás também, você. Ok. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A partir de agora, mexeu em outra praça, sai do programa, não sai mais da praça. Entenderam? Quando o Rodrigo sai da cozinha, a gente sempre pensa que pode dar alguma c****. Tem uma menos. Diego! Eu preciso de um espaguetes, três mac and cheese e dois risotos. Mas fala assim, ó. Já? Cinco, meio passado. Vou ler todas as mesmas de uma vez. Deixou. Tipo assim, não tendo duas de uma vez. Mas fala assim, ó. Zé, eu preciso de seis mal passados, cinco ao ponto e... Beleza, vai lá. Valeu. Ao ponto são cinco, Zé. Ao ponto são cinco. É. Zé. Você não confia? Você não confia no que o Diego está fazendo? Não, é porque ele se abandonou na primeira e por isso que eu... Tá. ...to a mesma crise. Tenho certeza para não mandar nada errado. Vai lá. O lugar dele. Esse aqui já foi. Diego, vem para cá. Só para você saber. Vem, ponto, mal. Aí eu estou em casa, né? Eu já tenho bastante experiência em fazer isso. Eu grito mesmo. Eu estava na posição ali. Se o prato vier errado, eu vou falar para voltar. Bruno, eu preciso de um espaguete agora. Tá saindo. Dez segundos. Um, dois, três... Zé, essa é a mesa cinco, né? Confere pra mim. Essa é a mesa cinco, seis pessoas. Sete, oito, nove, dez, acabou. Cadê, Bruno? Tá aqui, Zé. Foi. Tá liberado, tá? Zé, fechou. Mesa cinco, foi. Eu gostei do trabalho do Zé. Eu acho que ele conseguiu jogar todo mundo para cima e com uma rapidez maior do que o do Diego. Aí, galera, massa tudo ok, risoto ok, hein? Valeu, Brunão. Tamo junto. Chefe. Oi. A massa passou do ponto. Vem aqui. Prova essa massa. Se ele fica mais al dente, mas ele foi. Ele foi? Está ali a massa? Não, o que acontece? A Japa coloca água debaixo, não vi? Foi al dente em cima. Em cima é bom. Bom? Não, não é. Isso já está completamente cozido. Experimentar assim. Em cima foi ok, al dente. Debaixo, Japa, eu coloquei água. Eu falei, não. E ela cozinha mais. Desculpa, chefe. Sabe o que dá para fazer com isso aqui? Nada. Nada? Pois é. Sabe o que você vai fazer agora? Vai ali para o passe. Ana, eu quero que você assuma essa praça. A Carrie deu uma adiantada boa aqui nas massas. O mac and cheese voltou. Estava muito cozido, então estou tendo que fazer tudo de novo. Aqui em cima está al dente, tá? Esse macarrão não serve para mais nada. Cadê o resto? Pega o macarrão, cozinha do zero, pede desculpa. Faz o seguinte. Vai ali, pede desculpa para os clientes que estão esperando massa. Enquanto isso ela cozinha mais massa e a gente começa tudo de novo. Eu não falo bem português, mas eu quero falar só desculpa, tá? Desculpa, gente. Estou muito atrasada nas massas. Vai demorar, eu acho, 15 minutos, tá? Para massa. Eu não tinha problema pedindo desculpas, porque é melhor você avisa pessoas do que deixando pessoas esperando. Eu acho respeito. Vamos lá, gente. O que é que está faltando? Nada. Está se fazendo. Só mac and cheese. Vamos saindo para lá. O Bertolazio passa do meu lado, só me olha com os olhos de xenon dele, e você fica assim, você fica na tua. Mariana, fica na tua lá. Tá bom. Tá bom, não fala mais nada. Meninas, vocês estão muito atrasadas. O... É foda, cara. Todo mundo está estressado, está apilhado. Colocou mole aqui do abóbora. Não, essa é para ma... É spaguete. Não, esse vai no riso. Não, essa é para spaguete. Já tem duas vezes que eu chamei ela para ela me esclarecer uma coisa. Deixa mais cremosa, essa é muito seca. O risoto. Sim, parece muito seca. Mentira, pega. Coloco mais coisa nessa panela aqui. Comença mais uma. Hugo, Arthur. Tem x para eu levar agora. Eu sei que vocês vieram aqui hoje como convidados para comer. Mas vocês já comeram a entrada, comeram a massa. Se vocês não me ajudarem aqui, eu não vou conseguir servir mais nenhuma mesa. Será que Arthur e Hugo vão conseguir salvar a equipe vermelha? Que sacanagem. A gente vem visitar e tem que posicionar. Desculpa, gente. Bora, gente. Bora, gente. Bora, gente.